Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece e não conhece o meu canal, meu nome é Charlene Queiroz e o meu canal é Charlene Queiroz Vida Real, porque aqui é a vida real. Hoje a gente tá aqui no drive-thru, eu vim trazer minha mãe para tomar a segunda dose da vacina, ela tomou a Oxford, aqui o cartãozinho dela, hoje faz três meses e a gente tá aqui na fila aguardando o nosso momento de tomar a segunda dose. E aqui como tá de carro, tá vendo? Eu cheguei aqui por volta de umas oito e meia, oito e quarenta mais ou menos e agora é nove e trinta e oito. Então devagarzinho tá indo, tá tudo dando certo. Ai gente, graças a Deus tá chegando. Graças a Deus tá chegando. A vez de mames. Terminamos, já tá vacinada, segunda dose, graças a Deus. Agora a gente fica livre para poder viajar via e a família. Agora vamos no médico, só que ela não vai, só vou marcar. Meus amores, vacinei minha mãe, vocês me acompanharam aí, viu que eu já vacinei, já fui fazer a minha rotina da manhã. E agora eu estou aqui para uma consulta ali na clínica, vou passar no serviço de nutrologia, vou fazer uma revisão assim do intestino, do estômago, ver como é que tá, como é que tá funcionando. É só mesmo, gente, não se preocupem, só praxe, é só rotina para ficar tranquilo, né? Uma vez ao ano eu procuro tá me cuidando, ver como é que tá as vitaminas, enfim. Agora eu tô aqui no estacionamento, tô parada, gente, tô sem segurança e tô manuseando o celular, porque eu tô aqui no estacionamento parada, esperando a minha hora, porque eu sou dessas, eu chego antecipadamente. Eu gosto das minhas coisas certas, sou extremamente pontual, enfim, então é isso. Gente, acabei de sair, gente. Olha o tanto de exame. Eita Deus! Mas tem que se cuidar, né? Fazer o quê? Gente, pelo amor de Deus, é muito exame. Já saí da clínica, já fui lá na Unimed autorizar, pegar um que deixei a semana passada, aí já autorizaram. Aí trouxe aqui na clínica porque foi um trato de confiança. Aí trouxe aqui na clínica, voltei de novo pra clínica, tô aqui no estacionamento pra gente parar. Aí passei no outro laboratório pra pegar os exames de minha mãe, enfim. Aí fui deixar outros lá na Unimed pra autorização. Tá assim, é loucura hoje. E agora, gente, eu tô como? Tô na porta da farmácia. Vou mostrar pra vocês. Cadê? A gente, eu tô como? Tô na porta da farmácia. Vou mostrar pra vocês. Cadê? A gente, eu tô como? Tô na porta da farmácia. Vou mostrar pra vocês. Cadê? A gente, eu tô como? Tô na porta da farmácia. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Gente, essa alegria. Meu dia não acabou não. De manhã aqui vocês comigo. É uma hora 10, ó. 9h47 da noite. Nós aqui no Pique. Saí do meu grupo de estudo aqui com minhas maravilhosas, minha mentora, minha inspiradora, minha professora. E aí, tamo aí. Tamo aí. E Deus no comando de tudo. Desisti jamais. Já estamos no outro dia e eu vim aqui me despedir de vocês. Ontem eu não consegui terminar o vídeo. Viu? Um beijo e um cheiro pra vocês. Tá bom? Obrigada por me acompanhar. Até o próximo vídeo.